Quer comprar seu gift card com desconto? Portal dos créditos, a entrega é feita no seu e-mail em até 5 minutos após a compra. Então já sabe, link na descrição. Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cientice Awakening. Hoje eu vou trazer pra vocês todas as novidades que acabaram de chegar. Acabaram não, que já são 9 horas, mas chegaram hoje, valeu? Então ó, não esquece de se inscrever caso você seja novo aqui no canal. E deixa aquele likezinho pra dar aquela força. Faz tudo aí que tem direito, cara. Tenho certeza que você vai curtir os vídeos. Então ó, sem enrolação, tamo junto, bora! Pessoal, a primeira novidade aqui é o novo banner que até uns meses atrás era o meu preferido. Lembrando que você pode pegar um que você ainda não tem e também os personagens que estão lá na pool. Então acaba que, pô, você pode... Se vier um Cavaleiro S, você vai pegar um que ainda não tem. Show de bola, tranquilão. Se você já tiver todos, você ganha um livro. Mas também pode vir um Hades, um Atena SS, entende? Um Poseidon. Então são personagens SS que também estão na pool. Então não, no caso, no banner aqui. Eu só tô falando que, tipo, você pode pegar aqui algum personagenzinho que você ainda não tem. Mas tem outros também. Então é um bannerzinho legal? É. Mas lembrando que tá chegando aí, voltando, né? O Tanatos, voltando o Lune de Balron. Tem aí também o Shijima e o Shion de Sapures pra vir. Então calma, sem gritaria. Calma. De volta ao Santuário, temporada 3. Obtenha o novo visual da Pandora. Festa na praia. Será que eles vão dar de grátis? Assim, rindo? E pelo menos, né, de início, assim, a atualizaçãozinha é basicamente isso. Só que a gente sabe que não é só isso, né? Primeiramente, já vamos pegar aquele itemzão. Aqui, ó. Duzentão de diamante. Ah, eu esqueci de pegar os itens aí do duelo Galáctico ontem. Vitória. Então, ó. Show de bola. Mais duzentos diamantes aí. Tranquilão. Então, pessoal, sabe que toda quarta-feira eu acordo, vou gravar o vídeo e meu olho tá todo vermelho. Sabe por quê, gente? Eu meio que falo. Cara, vou virar a noite hoje. Tá ligado? Pra eu já conseguir. A atualização chega, sei lá, seis, sete horas. Se eu acordo, então, se eu, né, vou gravar seis, sete horas da manhã, antes de dez horas o vídeo já tá no ar pra vocês no YouTube. Aí eu, pô, então, vou virar a noite e quando der umas sete horas já vou gravar, já vou editar, pá, tranquilão. E acabou. Só que aí, cara, tipo assim, eu virei a noite, quando deu sete horas em ponto, eu dormi. Agora são nove. Ou seja, esse vídeo aqui vai sair lá pra uma hora da tarde, tá ligado? Então, meu olho deve tá um pouco vermelho aí porque eu, né, não... Não era pra eu estar gravando agora, já era pra eu ter gravado e agora já era pra eu estar dormindo de novo, então, tipo... Mas tudo bem. Gente, uma parada que eu queria mostrar pra vocês aqui é que chegou um novo mangá. E aqui, ó, o do Saguinha. Então, já temos mais um livrinho aqui garantido pra gente. E eu não lembro o quê... Cara... Que mane... Peraí. É isso mesmo? Lá no chinês era o Saga e depois o Doku? Ou era o Saga, o Mu e o Doku? Eu não lembro desse mangá do Mu não, mas maneiro. Deixa eu ver aqui o que o mangá do Saga dá. 40 de speed e... Nossa senhora, moleque. 11% de ataque cósmico. Meu Deus. Caraca, filho. Caixa de volume de habilidade de escolha, né? 1 até 5. Um volumezinho de habilidade ali do Araia. Um volume de Pandora. Eu quero, né, skin. Eu sou Zé Skin mesmo e é isso aí. Então eu posso ter grátis duas vezes. Legal, tá? Muito bom. Cuponzinho de visual, negocinha. Show. E... Deixa eu ver as regras aqui. Faça um desejo pra obter volume de habilidade ou fragmento de cavaleiro. Ou uma chance de obter a recompensa que você realmente deseja. Para cada fase, cada desejo custa uma pedra onisciente. Pedra onisciente, tá, 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 blá, 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 tá. Então, né, eu gastei as duas grátis, não peguei a skin e é isso aí. Então, né. Temos aqui um eventinho que é totalmente pra galera que faz live. Ou pro pessoal que foi esperto e conseguiu meio que criar 3 continhas, né. E deixar nível 30 aí desde aquela última vez que o evento veio. E olha lá, como é que funciona esse evento aí. Você simplesmente pode pedir pra alguém que tá voltando a jogar, né. E tem uma conta que já tá parada há um tempo. E tá acima do level 30 pra colocar o seu código. E com isso você vai ganhar as recompensas. Só que pra você ganhar as recompensas, aquele cara também precisa jogar. Então, quem quiser colocar o meu código. Vocês sabem que eu jogo todo dia, sempre. É o meu trabalho, tá ligado? A parada que eu gosto de fazer. Então, o meu código é esse aí. Vou deixar aí na descrição pra vocês aí. Mas deixem seu código também. Dá uma olhadinha nos comentários abaixo aí. Coloca o código do pessoal também pra dar aquela força. Mas meu código tá aqui pra quem quiser colocar. Valeu? Temos aqui a lojinha misteriosa. Onde... Caraca, mas eu não sabia que eles iam fazer esse tipo de evento não, brother. Eu tava gastando lá na loja. Ó, caixa de vontade estelar. Por 10 daquele... Daquela pedrinha, né. Temos aqui também poeira solar. Já de astral e pulso estelar. Esse aqui, caixa de refinamento... Brother. Tranca de refinamento 20. Por 15 bagulhinho. É lindo. É menos 200 diamantes que você vai ter que gastar pra comprar tranca. Caraca, moleque. Frag de livro. Baú do Arayashi. Que são 60, então é meio carinho. E temos aqui também caixa limitada de pavilhão de visuais. Uma pedra. E também cupom de visual X100. Moleque. Eu sou alucinado em pegar novas skins. Upar skin. Comprar skin. Então, tipo... Isso aqui pra mim vai me ajudar demais, cara. Nossa senhora. Ó, obtenha e... Recarregue e obtenha livros de habilidade aí. Então, você vai gastar... Deixa eu ver. São 15 reais, né. 16. Ou seja, 15, 30... 45, 60... 90... 115, né. Exatamente. Aí depois são... Mais 7. 122 reais. 7 gemas. Umas caixinhas de flor e um livro. 120 reais. Temos o total de gasto aqui, né. Que é só pra você gastar os cuponzinhos. E ganhar uns itens diferenciados, né. Frag de livro. Umas paradas, né. Então, isso aqui é mais pro... O peito ir rindo mesmo. Aí, eco de ruínas épicas. É aquela parada que vocês já conhecem, né. Só, tipo, ah... Subiu o nívelzinho do cavaleiro. Ruínas épicas. Tá ligado? Magro. E aqui o acesso aos mensais. É aquela skin que vocês já sabem que vai ser a do Isaac, né. Pra quem não conseguiu pegar. Inclusive eu. A gente vai ter a skinzinha do Isaac. Então, show de bola. E o ataque dele tá bem magrinho. Porque eu não tenho nada refinado ainda. Entende, ó. Tem esses aqui que até tá bonitinho, né. E tal. Mas aí tem esses cosmos aí que tá tudo podre. Então, acaba que eu preciso... Dar uma upadinha. Então, eu acho que, tipo... Depois que eu upar tudo. Ele deve conseguir beirar aí. Ou até passar dos 10k. Né. Que é o padrão assim. Depois que eu fizer o mangá. Uns 10 e 200. 10 e 500. Então, tipo... Tem bastante coisa aqui pro saguinha. Então... Aí eu ainda tenho que maximizar o oitavo sentido dele de ataque cósmico também, cara. Pessoal, o meu Involsaga, ele não tá tão forte, tá. Ele tá com pouco. 9.300 aqui, com a perolazinha de Naga, não sei o que. Pai Brose. Mas tá... Tá... Tipo... Pelo fato aí das habilidades dele tá no 4. Ele leva o que eu focar. Entende? É muito absurdo. Pô, tô com quase 20% de roubo. Então, já dá uma moral. Eu preciso pegar bem mais roubo de vida pra ele. Mas, cara. Então, é um personagem que, tipo... Quebra muita comp dos caras. Tá ligado? Às vezes, né. Eu preciso daquela... Daquela energia. Pra soltar, talvez, um Thanatos. Ou soltar de novo e tal. Mas, na maioria das vezes, dá certo. Tá ligado? Então, tipo... É muito boa, cara. Essa aqui é uma das comps que, realmente, eu mais curto. Obviamente, né. Quando o cara bune Thanatos, aí eu vou e dou um jeito aqui. Coloco outros personagens. Tento colocar aqui. Na maioria das vezes, eu puxo um chumzinho divino. Ou, talvez, até puxo um mist. Tá ligado? Pra ser mais um controle e fazer a boa. Mas... Ou até, talvez, a June, né. Pra conectar todo mundo bonitinho e tals. Mas, na maioria das vezes, tipo... 95% das vezes, o cara banha o Thanatos. Então, eu tenho que, de fato, colocar outro personagenzinho. Mas, cara. Essa comp aqui, ela é... Ela é absurda, gente. É linda demais. Uma parada que eu tenho que fazer, pessoal. É essa lenda dos Cavaleiros. Pra quem não sabe, tem um novo modo aqui. Onde você ganha... Ah, tá. Eu já resgatei. Tá. Mais um exemplo. No médio aqui, eu ganharia 5 fragzinhos de Lune de Bauron. Ganharia Pedra de Fortalecimento. E também, Pedra de Fortalecimento da Vontade. Né? Que é a azulzinha. Então, acaba que você consegue fragmento de alguns personagens... Que, talvez, você já tenha, como eu. Às vezes, você não tenha. Entende? Então, tipo... O único que falta aqui pra eu pegar... Os únicos dois, né? É o Lune de Bauron e o Ayako de Garuda. Só que, a gente consegue cerca de... Acho que 25 frags, né? Deixa eu ver. 5, 10, 15... Não. São 20. 20 fragzinhos. Às vezes, tu tá quase pegando personagem... Mas 20 fragzinhos na tua conta. Então, não deixem de fazer, né, cara? Agora, vocês têm que ficar ligados quando vocês entrarem na luta. Vocês cliquem lá na dica. Porque, um exemplo. Na do Lune de Bauron, por exemplo. Tinha uma fase aqui que você tinha que ir levando um... É, tipo... Um personagem um por um. Tá ligado? Na ordem que eles atacam. Aí tinha que levar o Kiki primeiro. Depois a Luna. Depois o não sei quem. Não sei quem. Não sei quem. Até o final. Se você não levasse, você tinha que resetar. Entende? E, pô... É fragzinho garantido. Entende? E, além de... Tipo, quando você completar o livro do personagem. Você ganha também mais itens. Tipo, diamante. Pedra aqui de ativação de visual. Então, o Lune de Bauron, ó. Eu tenho que, né... Tenho que terminar. Porque... Tá comendo, ó. Eu tenho que concluir a etapa na dificuldade difícil. Com pelo menos 85% pra ganhar os itens. Entende? Então... É um modo de jogo muito bom aí. E muita gente nem sabe que chegou. Tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tridente do Poseidon. Torrezinha maligna. Bagulho ártico. Filho de bola. É tipo quarta-feira, né, cara? Essa atualizaçãozinha foi, tipo... Bem magrinha. Padrão do padrão do magro mesmo. Deixa eu ver como é que... Será que é muito caro essas pedras? Deixa eu ver... Tá um pacote aqui. Tá. Você pode comprar... Nossa. Ah, por uma skin da Pandora cansada. Eu não... Eu não tô nem aí, tá ligado? Pode ficar com a skin pra vocês. E é isso aí. Eu... Né? Só... Eu sou zé skin? Sou? Mas, pô... Pra gastar pra pegar essa skin magra aí... Não tem como não, cara. Ainda mais que você vai ter que chegar em 100 pra conseguir a skin. Ou antes. Não sei, cara. Então, tipo... Acaba que não. Então, gente. Essa aí é a atualização de hoje, né? Chegou o mangazinho do Saga. Que era uma parada que a gente tava esperando já há um tempo. Pra dar uma bufada, né? No Saga. Pra ele conseguir ajudar mais ainda o PVE. O personagem conseguiu ficar um pouco mais rápido também. Então, acaba que deu uma moral legal. Né? Pô, muito ataque cósmico. Quarentão de speed. Então, absurdo. E também, né? Tem essa nova skinzinha aí. Umas paradinhas. É. Esse... Acho que eu mostrei pra... Mostrei pra vocês também aí. Esse novo PVE que tem aí dentro do jogo. Então, tipo... Tem um novo bannerzão lá. Que eu, sinceramente, não acho que vale a pena gastar. Não sei que você... Ah, pô, lá. Falta o último personagem Rank S ali. Vou lançar. Então, ó. Só vai. Mas, tenha em mente que tem outros banners muito bons também. Chegando, né? Então, fica ligado. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, gente. Um vídeo de quarta-feira, assim. É mais a gente trocando ideia, né? Eu conversando com vocês aqui sobre o jogo e tal. As paradinhas que estão chegando. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, gente. Dá aquele likezinho boladíssimo pra dar aquela força também. Tamo junto. Assiste o outro vídeo que saiu essa semana aí. Essa semana não. Saíram vários essa semana. Então, dá uma olhadinha lá. Valeu? Tamo junto. Valeu, falou. Yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. They don't last your whole lifetime